Parabéns pela vitória, primeira vitória de vocês no ano, né, depois de um ano difícil, no começo difícil, primeira vitória com o Xande no time, e vocês ganharam dos campeões do primeiro estágio, o que que tá passando na cabeça agora? Pô, a gente tá muito feliz, o primeiro stage a gente não conseguiu mostrar nada do nosso jogo, a gente entrava muito nervoso, eu acho que o Xande ajudou muito nisso, né, de deixar a gente mais calmo também por ele ser experiente, igual eu tinha falado na primeira entrevista. A gente entrou tranquilo, a gente entrou pra mostrar o nosso jogo, e cara, a gente tá muito feliz de ter ganhado da Hunter Tives, é um time excelente, apesar do Threat Talk aí, a gente sabe que os moleques são muito bons também, não é à toa que eles ganharam o último VCT. Então é isso, a gente tá muito feliz e a gente quer mostrar mais ainda o que a gente é capaz de fazer aqui no VCT Américas. O Coy comentou sobre como ele traz, como ele levanta a moral, o Xande levanta a moral do time, você no começo do dia falou de como é legal ter ele no time, a comunicação melhorou, cara, o que isso representa pra vocês? Cara, a gente fica muito feliz, com certeza a gente precisava um pouco mais disso, é um cara também mais experiente assim, pra ajudar, principalmente os moleques mais novos, Ravok e Kaleu são muito novos. A gente tá feliz, mano, a gente com certeza deu esse step-up dentro do palco, assim, e com certeza ele tem muito crédito nisso. A gente viu você de Neon hoje, qual foi a razão que você jogou de Neon e o Xande escolheu o outro agente? É, eu acho que a Neon tá muito forte, a gente entrou muito pra surpreender, pra jogar rápido mesmo, principalmente no ataque, a gente só tava apertando o W, jogando rápido pra surpreender. A comp deles ajudou bastante, a comp deles não travava quase nada a gente, e é isso, era muito pra surpreender, jogar rápido, botar nosso estilo de jogo, botar ritmo no jogo, né? Eu acho que isso conta bastante no palco e era mais isso. Salve, Márcio, salve, Leto, tô aqui com o Xandeco. Uma honra estar de volta. Que situação, hein, você vai a gente passar aqui? Xande, voltando pra Fúria, cara, 2x0, um time que tava sem vencer, um time no Tier 1 aí, durante mais de ano, mais de tempo de dia. Melhor de estreia possível, né, irmão? Ah, não tenho nem palavras, tô morrendo, pinei igual um cachorro, porra. Pressão também, porque como eu boto energia pra cima, não paro de falar, então eu esqueço de respirar, falei, porra. Mas meus meninos mataram muito, então eu tô muito feliz. Não podia ser um início melhor, eu falei na entrevista que a Hunter Team era um bom time pra enfrentar, pra gente começar o campeonato bem e deu tudo certo, graças a Deus. Na hora, Xandeco, a gente viu que tanto nos dois mapas, vocês tiveram possibilidade de fechar com uma tranquilidade, mas mais rápido. Acabou a Hunter Team lutando pro OT. Você acha que isso ainda, você que entrou no time, ainda é um reflexo de um time que tá faltando um pouco de confiança pra fechar a mapa? Principalmente aqui no Stage, cara, vocês sofrendo um pouquinho com isso? Não, acho que não. Acho que é muito cedo pra falar sobre isso ainda, né, a gente tem que ver se vai repetir, porque nos treinos não acontece, como não tem pressão, normalmente se o treino tá spanko, ele continua um spanko e se mantém. Mas eu acho que é mais, é tipo assim, a gente teve um bom tempo de treino, mas também não foi muito. E querendo ou não, teve a mudança de Breeze pra Heavy, então a gente abriu mão de alguns mapas pra treinar Heavy, então não deu pra treinar ao 100%, a gente tinha bastante setup que funcionou, e no momento que, entre aspas, todos ali meio que uma vez começaram a dar errado, a gente não tinha muita coisa, muita ideia ainda pronta, então a gente tentou adaptar, mais pela leitura e coisa do tipo. Aí acabava que a gente dava uma overrotação e largava a A demais, que era pra mim ter ficado, na outra era pra MW, então tipo assim, eu acho que é o nervosismo, mas eu não sinto que isso vai se repetir muito assim não, porque eu vi os moleques, tipo, um time que não consegue fechar no 12x11, eu normalmente choca, alguma coisa do tipo, não teria ganho na prorrogação, sabe? Então acho que a gente teve um round já foco, depois se manteve e conseguiu puxar de volta. Boa, pra finalizar, Xandeco, você deve ter visto o que o Bustio falou, né, que se perdesse pra vocês ia aposentar, e a pergunta que eu faço pra você é, você acha que ele vai pra treinador, pra manager, ou ele vira caster do VCT Américas aqui, cara? Ah, mano, acho que ele vira palhaço, mano. Palhaço? Palhaço, pode ir pro circo, já fiz minhas dancinhas ali, eu prometi, ticha, rapaziada inteira, que nós ia ganhar deles, eu ia mandar dancinha, dancei, chamei, e é isso, mano, tipo assim, eu desaposentei pra aposentar ele, pra onde ele vai? Ele que sabe. Valeu, Xandeco, obrigado pelo papo, My Letty, fica com vocês, daqui a pouquinho tem loud, hein?